Para fazer meu samba Largou as panelas, caiu na folia Para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um camurinho, uma turica boa Bandei de três mulatas lá do morro da gamboa O samba começou Era de noitinha, mas valhou o dia Batei a minha sábia que estava na cozinha Largou as panelas, caiu na folia Minha sogra é boa cozinheira de forno e fogão Mas quando ouve um pagode, ela esquece a obrigação Vai logo entrando na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados comigo Eu estou velha, mas não estou cansada A coroa é avançada Para fazer meu samba Eu arranjei um cavaco afinado Arranjei um camurinho, uma turica boa Bandei de três mulatas lá do morro da gamboa O samba começou Era de noitinha, mas valhou o dia Batei a minha sábia que estava na cozinha Largou as panelas, caiu na folia Minha sogra é boa cozinheira de forno e fogão Mas quando ouve um pagode, ela esquece a obrigação Vai logo entrando na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados comigo Eu estou velha, mas não estou cansada A minha sogra é boa cozinheira de forno e fogão Mas quando ouve um pagode, ela esquece a obrigação Vai logo entrando na roda de samba Dizendo salve a rapaziada Vocês estão enganados comigo Eu estou velha, mas não estou cansada A coroa é avançada Mais uma vez eu vou dar um alôzinho pra sogra Pra sogra não é essa, né? Minha mãe também é sogra Toda mulher quer ser sogra Minha mãe também é sogra Minha mãe também é sogra Toda mulher quer ser sogra Mas quando ouve um pagode, ela esquece a obrigação Mas quando ouve um pagode, ela esquece a obrigação Minha mãe também é sogra Obrigado.